Alô, seu Deus Zedete Guia, estou aqui agora na Câmara de Vereadores com o vereador Xandó, que vai falar para a gente sobre aquele protocolo, o Xandó, da CPI aí, o que é que resolveu, como é que está isso aí, da CPI e da Saúde. Boa tarde. Olá, amigos, boa tarde. O protocolo já foi apresentado aqui na Câmara, nós temos, inclusive, oito assinaturas e o regimento interno diz o seguinte, que um requerimento de CPI com, no mínimo, um terço dos vereadores assinando, ele não precisa sequer passar por votação. Então, como nós temos já mais de um terço, então hoje só foi apresentado, foi lido o requerimento, e aí agora o próximo passo é, na próxima sessão, vão ser indicados os membros dessa CPI, certo? Então, respeitando a proporcionalidade, a bancada da prefeita vai indicar dois membros titulares e a bancada de oposição vai indicar um membro titular, e cada um desses tem os seus suplentes. A partir desse momento, a gente inicia, então, os prazos, com tais de prazo vai se ter uma primeira reunião para definir a presidência, relator, e a partir disso nós vamos ter 90 dias de trabalhos dessa comissão parlamentar de inquérito. Então, vai ficar para a semana que vem? Não, nessa sexta-feira agora, os nomes já vão ser apresentados, e aí já começam os trabalhos. Alguma manobra, alguma coisa assim? Você tem alguma manobra? Olha, a reunião que nós tivemos ali, da bancada dos líderes, o presidente da Câmara, enfim, nós tivemos uma reunião que foi relativamente tranquila, não houve um apontamento de tentativa de impedimento de minar a CPI, né? Claro, não estão satisfeitos politicamente, afinal, respondem a um processo de corrupção. É isso que está acontecendo aqui na casa. Mas a gente espera que não tenha nenhum empecilho nesse meio do caminho, apesar de que um vereador da bancada deu entrevista mais cedo e disse que iriam questionar a questão de um vício de origem, algo que não tem nada a ver. Enfim, acho que está falando algo que nem sabe, talvez não tenha nem lido sequer o pedido de requerimento da CPI. Um requerimento muito bem embasado, feito a muitas mãos e com o parecer jurídico do nosso ex-vereador, ex-procurador aqui dessa casa, Alexandre Pereira. Então, tem um embasamento jurídico muito forte. E, mais uma vez, para salientar, nós não estamos investigando o mesmo que a Polícia Federal investiga, o que a CPI quer é investigar a omissão da Prefeitura diante desses fraudes, dessas denúncias de corrupção. Por quê? Essas denúncias vêm do final de 2020 e a Secretária de Saúde continua no seu cargo, a diretora de Vigilância Sanitária permaneceu no alto escalão da Prefeitura. Então, a gente precisa apurar essas e outras condutas. Gostei da criação da CPI do transporte também? Olha, por parte da bancada do Partido dos Trabalhadores, não há nenhuma movimentação para a criação de uma nova CPI. Contudo, tem muita coisa que a gente escuta o tempo todo os vereadores falando aqui sobre temas como transporte, como essa situação dos radares, que é algo que, enfim, não sei quantos milhões arrecadados, uma grande indústria das multas, nós não vemos investimento disso em melhorias no trânsito. E, obrigatoriamente, o recurso arrecadado por multa tem que ser investido em educação no trânsito, enfim. Então, tem alguns temas desses que têm aparecido e eu não me espantaria se aparecer, de fato, um novo pedido de CPI. Mas, por parte da bancada do Partido dos Trabalhadores, não. Obrigado, vereador Xandó. E seguimos por aqui, nas ruas de conquista, trazendo a melhor...